...completo e atualizado em Rádio AM no Paraná. Agora é de 42 minutos, aqui pelo nosso informativo Nova Era, nós tivemos na cidade de Vaipurã, no final de semana, no sábado de 18 de janeiro de 2014, para o encontro do Partido dos Trabalhadores. Foi realizado no sábado, nós tivemos a presença de vereadores de toda a região, eu lembro que veio Osmir Anu, Siqueira, de Rosário do Ivaí, outros vereadores, vereadores de Alegre, o Carlos Alberto, que é ex-vereador, o Alfredo Flores, o Alfredo que é do assentamento 8 de abril, esteve lá presente, vereadores de São João do Ivaí, o Arzobo estava o Marquinhos Piva, e vereadores também de outros prefeitos, o prefeito Fábio Gideic de São João do Ivaí, a prefeita Bete Camilo, o Fábio Gideic de São João do Ivaí e a Bete Camilo, de Manuel Ribas, não são do PT, mas foram eleitos com coligações que envolveram o PT e são ligados ao deputado federal André Vargas. O prefeito lá da cidade de Pitanga também estava presente, então foi um encontro que reuniu diversas lideranças. O encontro é organizar a campanha 2014, visando a reeleição da presidente Dilma, é Grace Hoffman, aqui no Paraná, também, eles pretendiam chegar num consenso em relação às candidaturas da deputada aqui para a região Vale do Ivaí. André Vargas deve ser o candidato a deputado federal, e foi, inclusive, estava presente no encontro, o Arilson Chorato, que é um assessor do NVR, que é atual deputado estadual, que vai ser o candidato a deputado estadual do PT por Maringá, e pode representar também a região, se não tiver um candidato aqui da região Vale do Ivaí. Foi também montado um grupo de trabalho que vai sair pelos municípios da região, trabalhando, colhendo dados sobre as necessidades da região, que vão fazer parte da proposta de governo da futura candidata, e atual pré-candidata ao governo do estado do Paraná, que é a Grace Hoffman. José Gonçalves, de Jardim Alegre, agora trabalhando em Mandaguari, é o coordenador da micro-região do PT, é um dos escolhidos. Nadia Maciel, vereadora lá do município de Ivaí, Porã, Cleiton Denezes, de Lidianópolis, o vereador Marquinhos Piva, de Boasópolis, vereadoras de Minas Novas Siqueira, de Rosário do Ivaí, Carlos Alberto, de Jardim Alegre, são alguns dos escolhidos para esse grupo, que está sendo formado, foi formado durante a reunião do Partido dos Trabalhadores em Ivaí, Porã. Também ficou marcado um novo encontro para o dia 13 de fevereiro, segundo a vereadora Nadia Maciel. Nadia Maciel falou na nossa reportagem, ela é vereadora lá em Ivaí, Porã, sobre a importância e os objetivos desse encontro. Com certeza, né, boa tarde a todos. A gente vê a importância desse encontro hoje, nível regional. Por que Ivaiporã? Por que Ivaiporã, quer ou não, é a cidade de polo do nosso Vale do Ivaí. E hoje, encontrando todas as militâncias do PT, os filiados, e também as lideranças que estão à frente do partido nos nossos municípios aqui do Vale do Ivaí. Esse encontro de planejamento de campanha 2014, muito importante para nós, para reeleger a nossa presidenta e também, né, nos fortalecer enquanto partido e pensando também na nossa candidata a governo do Estado do Paraná, né, que é de suma importância para o PT e também para nós, mulheres hoje aí, representando o PT no Vale do Ivaí, a gente vê a importância de estar elegendo uma governadora dentro do Estado. Então, também Senado e também deputados estaduais e federal, que o nosso partido, né, vem aí trazendo esse grupo todo para que realmente a gente possa fazer esse planejamento de campanha, planejar e também trabalhar com responsabilidade e também com muito compromisso à frente do nosso partido aqui na nossa região. O Vale do Ivaiporã, o PT está organizado, está preparado para essa campanha? Sim, nós estamos, não vou falar assim, preparado, por isso que a gente está aqui. Nós temos feito várias reuniões, né, a nível municipal, e também nós vereadores eleitos do PT, não só de Ivaiporã, mas de vários municípios aqui, a gente sempre está se reunindo e discutindo dentro do nosso partido, dentro da nossa vereância, como que está todo esse cenário político para agora, 2014. Quer ou não, né, já estamos em 2014. Então, nós temos que, sim, nos organizar, planejar e trabalhar junto, pensando em eleger a nossa governadora e também reeleger a nossa presidenta. Para quem está nos acompanhando, para o eleitor, algum recado em especial nesse momento? Eu vejo, sim, que o PT tem feito todo um diferencial durante a gestão, né, o governo Lula e agora o governo Dilma. O quanto tem feito para as famílias, principalmente as famílias menos beneficiadas, as famílias na classe menos favorecida, eu vou colocar assim, que é os projetos sociais, focados às famílias. Onde, há alguns anos atrás, a gente ouvia falar em habitação na área rural, pelo governo. São vários programas do governo federal que vêm mudando a vida do nosso Brasil, que vêm mudando a vida da família lá na sua casa, lá na sua residência. Então, tudo isso tem um diferencial dentro do governo do PT. E a gente espera que as pessoas realmente reconheçam esse trabalho do governo federal e para darmos continuidade aí mais quatro anos. Obrigado, parabéns pelo trabalho, a gente está aqui sempre à disposição. Obrigada, Berimbau, e obrigado pela sua presença. Desde já. Fala aqui com o Josias Gonçalves, que é coordenador da micro-região Vale do Ivaí, do Partido dos Trabalhadores, também participou desse encontro em Ivaipurã. Eu falava com a Nadine Maciel, com outras lideranças, o encontro é sempre importante, né? É o momento que nós temos para revivar, trazer o partido para uma conversa, porque o Vale do Ivaí, hoje, ele, dentro do Vale, o PT cresceu bastante, mas ainda não é o suficiente, nós precisamos crescer mais. E essas reuniões é para isso, é para oxigenar o partido. Nós queremos que os petistas se conhecem entre si, e entre si fazem o debate do que o Vale está precisando, do que nós precisamos fazer aqui no Vale do Ivaí. Porque é muito fácil você ir num governador do Estado, e numa presidência da República, pedir alguma coisa. Mas o que você vai pedir? Você tem que saber o que o Vale precisa, para você ir com um projeto sério, com alguma coisa séria na mão, para aquilo que é o anseio da comunidade. Não adianta pedir alguma coisa para mim, eu tenho que pedir para a comunidade. E é por isso que o partido se junta, porque aqui nós fazemos essa fala, fazemos essa conversa, nós debatemos, e aquilo que é prioridade, nós vamos levar para o governo do Estado, vamos levar para a União. Agora, o partido hoje na região Vale do Ivaí, tem representante praticamente em todos os municípios. Às vezes não ligado diretamente ao PT, mas pessoas que fazem parte do grupo, que estão em outros partidos. Então, o grupo na região é fortalecido, né? Sim, é fortalecido, porque nós temos, por exemplo, entre os eleitos, nos 14 municípios que compõem a micro Vale do Ivaí, nós temos nove vereadores. Temos vários suplentes. Temos aí, a grande parte dos prefeitos que foram eleitos, que foram, se não é do PT, é da base do governo Dilma. São coligações que foram feitas e apoiadas pelo PT. Então, nem sempre são diretamente ligados à sigra, mas são nossos companheiros de campanha, nossos companheiros de caminhadas. Algum recado em especial para os militantes, para os eleitores, que é a disposição? Então, nós estamos hoje aqui começando essa caminhada e organizando um grupo que vai andar o Vale do Ivaí, fazendo as pré-reuniões, fazendo essas reuniões de planejamento de campanha, levantando as informações que são necessárias para o plano de governo. Então, o recado é esse, que os petistas, os simpatizantes do PT, aqueles que têm amor à sua cidade, amor ao Vale do Ivaí, comecem a se pensar, comecem a dizer o que ele quer para a nossa região. O que precisa ser feito aqui na questão da geração do emprego, no aumento da renda, o que é necessário fazer? Porque, se nós não soubermos isso, não sabemos o que pedir. Então, essa era, hoje nós estamos aqui, vai sair um grupo, esse grupo vai andar a todo o Vale do Ivaí, dentro desses 14 municípios que compõem a micro, nós vamos estar fazendo reuniões, fazendo pré-planejamentos de campanha, para nós levantarmos as necessidades que o Vale tem. Obrigado. Estamos na exposição da Rádio Nova Era, agradecemos aí a todos os ouvintes, e a todos aqueles que também, de uma maneira ou de outra, têm nos ajudado aí nessa caminhada. Obrigado, hein? Nos horas e 50 minutos, tivemos a participação também do Alfredo Flores, ele que é vereador lá do município de Jardim Alegre, e representa o 8 de abril. Nós conversamos com ele também, durante esse encontro realizado no município de Ivaipurã. O Alfredo Flores falou sobre os investimentos que aconteceram no 8 de abril, e a luta que vai continuar sempre em busca de recursos para as famílias daquele assentamento. Boa tarde, Miribau. É uma alegria poder falar com você, hoje, nesse grande encontro do Partido dos Trabalhadores aqui em Ivaipurã, e a gente está participando já também, com a visibilidade de participar da eleição próxima, que está se aproximando já a partir do ano que vem, e que nós gostamos de participar das eleições e tomar as decisões juntas, em conjunto com as nossas lideranças, e sempre ouvindo as lideranças a forma que nós vamos agilizar melhor. E é um prazer, Miribau, também falar para a tua reportagem, que a gente também, como liderança do assentamento de Jardim Alegre, a gente está feliz que está conquistando aí um milhão e cento e sessenta mil, um milhão e cento e oitenta mil aí em torno de convênio com o INCRA, né? Então é uma satisfação, a gente está representando a nossa região, nosso município, e também o nosso assentamento. Então são dois convênios importantes que a gente está conquistando junto, também, é claro, com a prefeita de Jardim Alegre, que ela está correndo atrás também, e a gente está fazendo com que as lideranças nossas lá no Estado, no INCRA, eles também possam estar interferindo junto para mandar esse recurso, graças à luta do Nilton, que é o superintendente do INCRA, hoje licenciado, que está o nosso companheiro Ciro assumindo, né? Lá no INCRA, mas as coisas estão andando para a nossa região. Lideranças importantes, como a do Ciro, e traz os recursos aqui para a nossa região, e principalmente para o assentamento, né? Que é esses convênios, um convênio de seiscentos e poucos mil em pontes, são quatro pontes, e também um outro de quinhentos e poucos mil, que é vinte quilômetros de cascalhamento de Nimbau, que vai sair dentro do assentamento, que daí também é muito importante, e é necessário se fazer para poder dar andamento aí, já para os nossos filhos que estudam, né? E poder se deslocar para a escola, né? Então... Nós temos ali no assentamento quase seiscentas famílias, é quase uma cidade, e aí a gente tem a infraestrutura que é necessária, que são estradas, são pontes, melhorias para quem está morando, a escola que agora foi entregue, então o objetivo do Florianópolis é sempre estar lutando por isso. Com certeza, Berimbau, é o nosso compromisso que nós temos, é de estar defendendo todas essas famílias, né? E que hoje é um respeito muito grande pela produção que já nós estamos tirando de dentro do assentamento. Então é isso que nos dá mais autoridade também, para buscar aquilo que o povo precisa e necessita dentro do nosso espaço, como vereador e também como um representante do povo da nossa região. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Berimbau, mais uma vez, você, a sua equipe, né? Da Rádio Nova Era, que sempre tem nos dado essas oportunidades, nós estarmos participando sempre das suas reportagens, e mostrando para você o nosso trabalho, que é transparente, já você cobriu outras matérias e viu as polêmicas já que teve, mas eu só tenho polêmica para defender os trabalhadores, o povo, que é do nosso município, da nossa região. Muito obrigado. Aí o prefeito Beto Preto, da cidade de Apucarana, que vem e vai por ano participar do encontro regional do Partido dos Trabalhadores. Participar desses encontros, estar se organizando, discutindo, encontrando caminhos é sempre importante, né, prefeito? Exato, Berimbau, um abraço a você, todos os seus ouvintes, e aqueles que te acompanham também pelo teu blog, pelo teu site, dizer que é uma alegria estar aqui em Ivaiporã, encontrar o Vale de Ivaí, os prefeitos, os vereadores, a vereadora Nagir, que é a anfitriã, e dizer também da nossa alegria, acompanhar o deputado André Vargas, né? Deputado que está fazendo muito pelo Vale de Ivaí, e tenho certeza também vai fazer muito por Ivaiporã. Agora, o partido na região, Apucarana, está organizado, nós temos o André Vargas aí com essa perspectiva do Senado, então a tendência é crescer, né? A tendência é crescer. O André é o nome estadual do partido, se for candidato ao Senado, terá o nosso apoio incondicional, se for candidato a deputado federal, terá o nosso apoio incondicional. É um nome muito forte, e onde ele vai, ele leva o nome do PT, leva o nome do Partido dos Trabalhadores, leva o nome da presidenta Dilma, da ministra Gleis, então, assim, com muito respeito, nós temos que acompanhar ele e ajudá-lo nessa missão. Então, eu estou aqui hoje para acompanhar o deputado e dizer que nós estamos trabalhando cada vez mais, emanados aí com os programas do governo federal, que tem atendido Apucarana agora, né? Conseguimos a ampliação de casas, o Minha Casa Minha Vida, os programas da assistência social todos estão juntos com os programas do governo federal, e vem mais investimentos por aí, como o PAC-2. Agora, Beto, depois de um ano governando Apucarana, às vezes não é possível fazer tudo aquilo que se deseja, que tem limitações, tem que resolver problemas do passado, mas vai caminhando, né? Não, com certeza. Nós estamos trabalhando em uma cidade mais endividada do Paraná, per capita. Então, assim, é uma luta que não para, mas estamos conseguindo economizar recursos, e eu tenho certeza que vamos conseguir vencer as dificuldades, estamos fazendo muito asfalto, a saúde melhorou, os indicadores de saúde estão melhores, mais consultas, as filas das madrugadas, Berimbau, Muita gente que não quer acordar cedo, e que usa plano de saúde, ou ainda paga particular, não sabe dessa dura realidade, mas as filas das madrugadas, nas portas dos postos de saúde, praticamente acabaram. E graças ao trabalho de médicos, de enfermeiros, nós temos que agradecer pelo trabalho que vem sendo realizado. Então, é um trabalho honesto, sério, de boa fé, feito para pessoas que constroem a nossa Apucarana, que são os trabalhadores, que são aqueles que mais precisam da prefeitura. Essas mudanças que vão acontecer no secretariado, que podem acontecer no secretariado, elas são mudanças importantes? São itens que são discutidos no dia a dia, todos os nossos companheiros têm feito um bom trabalho, agora é o momento de aumentar a velocidade. Eu tenho certeza que, vamos trocar alguns nomes, aqui ou ali, porém, aqueles que estão hoje também, estão dando sangue. E é isso que eu digo, acho que nós temos que todos nós, prefeito, vice, os vereadores, secretários, nós temos que nos despir das vaidades pessoais e avançar. A cidade precisa avançar. Apucarana ficou muito tempo para trás e agora é hora de avançar, só uma força para avançar. Câmara de Vereadores? Não, boa relação, presidente, vereadores, é um poder independente, a gente quer que faça o melhor trabalho possível também. 2014? 2014, com o André Vargas, com a Gleice, com a Dilma, pensando sempre em trazer os bons projetos do governo federal para Apucarana. Obrigado. Muito obrigado, Berimbão. Deus te abençoe em teu trabalho. 12h55, dentro do encontro do Partido dos Trabalhadores que aconteceu em Vaipurã, o que chamou a atenção também foi a presença do ex-prefeito Ciro Fernandes, ex-prefeito que está trabalhando em Curitiba, lá no INCRA, e ele fez questão de participar, fez também um discurso especial falando sobre esse encontro que aconteceu, a organização da campanha, o futuro, então o Ciro também, ele não quis conceder entrevista, mas fez uma fala especial no plenário da Câmara de Vereadores de Vaipurã. Mas nessas sensações diferentes, quer dizer que eu fico muito feliz de saber que a gente tem acompanhado toda a região participando junto aos desafios do Partido dos Trabalhadores e aos desafios históricos que vai em Porã, que vale no Vani, que é o Paraná, e que o Brasil tem como definitivos, definidores nesse ano de 2014. Então, é sempre muito importante para o militante do PT. e eu digo isso carinhosamente tendo esses sentimentos, para os companheiros e companheiras dos outros partidos que têm lutado ao nosso lado em inúmeras batalhas nesse Vale do Ivaí para transformar a cultura política dessa região que durante muito tempo teve uma política quando muito concedida pelos coronéis da região. Coronéis que faziam a política local articuladas com a tradição política familiar do Paraná. O trecho da fala do prefeito Ciro Fernandes da cidade de Ivaí depois a gente vai divulgar mais na íntegra esse discurso que ele fez lá no plenário da Câmara dos Vereadores de Ivaí Pura. Vemos também aqui a participação especial a mais importante foi a do deputado federal André Vargas ele é candidato à eleição mas se houver uma composição se o senador se o ex-senador Osmar Dias não sair candidato ao Senado ele pode ser uma opção que está à disposição do partido para disputar também uma cadeira no Senado pelo Estado do Paraná. André Vargas falou a nossa reportagem e participou também de uma entrevista coletiva. Na verdade é a primeira reunião praticamente que nós fazemos na retomada do ano 2014 que é o ano eleitoral depois de um pequeno período de férias estamos em recesso lá em Brasília é a hora de começar a organizar o partido essa semana fazemos aqui uma reunião ontem fizemos o planejamento do partido de Londrina da região de Londrina vamos fazer semana que vem o planejamento da executiva estadual do partido uma reunião com alguns prefeitos e ex-prefeitos que puderem estar conosco na organização da nossa caminhada em 2014 com a reeleição da presidenta Dilma com a eleição da ministra Grace e organização da chapa também de deputados esses encontros regionais tem esse peso que basicamente dá uma organizada nesse caminho e também infeliz porque confirmamos a presença apenas ontem por conta de uma agenda que tinha fora do Paraná o prefeito Zampier está presente o prefeito Beto Preto também presente a prefeita Bete o prefeito Ridec também que são de partidos próximos e de amigos nossos e que puderam estar presente o ex-prefeito Ciro a vereadora Nadir que organizou esse encontro então nós estamos fazendo todo esse trabalho de articulação de organização visando o embate eleitoral que nós vamos ter em 2014 repercutiu muito essa informação do André Vargas ao Senado isso é uma meta é um objetivo já é uma certeza não, certeza não é eu tenho dito que tenho meu nome à disposição para o Senado mas numa hipótese na hipótese do Osmar Dias não ser candidato não enfrentar o seu irmão porque o Álvaro Dias é candidato ao lado do Beto Rich que é candidato à reeleição a ministra Grace é candidata à governadora nós temos que ter um senador que enfrente de fato o Álvaro Dias que todos sabem a única pauta a única agenda que ele tem uma agenda de ataques ao PT à Presidenta Dilma ao Presidente Lula e nós temos que ter um enfrentamento com ele acredito que essa seja a invenção de fazê-lo mas se o Osmar Dias estivesse à disposição e for candidato nós vamos apoiar o Osmar Dias já que o apoiamos para governador e nesse momento seria na minha opinião a melhor alternativa e uma outra situação que ainda mexe com as alternativas eleitorais é a questão exatamente a questão da candidatura ou não do PMDB porque se o PMDB tiver candidato próprio naturalmente eles terão um candidato ao Senado o Requião for candidato ou o Pessute que seria também uma alternativa eles devem ter um candidato ao Senado então isso deixaria livre a nossa candidatura do partido com dois membros do PT um para o governo e o outro para o Senado então ainda está cedo mas eu tenho vontade sim de ser senador fui o terceiro mais votado graças ao povo graças a Deus tenho na prática cumprido a agenda que deveria ser cumprida pelo senador Álvaro Dias e entendo que ele não cumpre um papel importante para o Paraná pode ser importante para a oposição no Brasil mas para o Paraná para as nossas causas ele não tem cumprido esse papel então nesse sentido eu tenho vontade sim de disputar e de ser senador pelo Paraná André um ano na vice-presidência da Assembleia como é que você valia esse ano? Bom, nós tivemos assim avanços importantes de uma agenda que é do Brasil né desde o Minha Casa Minha Vida mais médicos uma agenda que por mais que as manifestações que nós tivemos eu fui o presidente que enfrentou e debateu com os manifestantes em junho quando todos diziam que a política estava sendo contestada não nos faltou coragem de dialogar com a juventude que foi as suas e que reivindicou melhoria dos serviços públicos e nós demos uma resposta no segundo semestre a presidenta Dilma apresentou o Mais Médicos que foi a grande bandeira do segundo semestre Royals para Educação e no caso do Paraná nós estamos participando de todos os debates importantes criação do Tribunal Regional Federal que é uma agenda que a Sociedade Civil do Paraná nos apresentou como importante e acho até por isso que digo que o Álvaro Dias deveria liderar a agenda do Paraná ele não lidera ele lidera uma agenda de oposição ao presidente Lula à presidenta Dilma e isso não nos basta o Paraná precisa de mais que um senador que sofre seja um trombone da Revista Veja ou da oposição e conseguimos colocar na pauta os tribunais votamos está paralisado lá com o Joaquim Barbosa mas nós vamos fazer agora um movimento grande para destravar essa pauta a questão das ferrovias que nós estamos discutindo também e junto com todos as lideranças inclusive o senador Sérgio de Souza a passagem das ferrovias da ferrovia pelo norte também pela região central do Paraná passando pelo Vale de Bahia é uma agenda que nos interessa e nós estamos participando com o prefeito Beto Preto que é também uma liderança que discute esse tema o caminho da norte-sul então eu tenho uma avaliação lógica a gente sempre faz uma avaliação positiva e temos mais um ano ainda para trabalhar as agendas que o Paraná precisa que são mais ferrovias mais rodovias melhoria dos aeroportos estamos discutindo a melhoria do aeroporto de Apucarana investimento nos municípios e temos conseguido viabilizar notícias positivas para o nosso país e para o nosso Paraná Com relação a ferrovia norte-sul passando pelo Vale de Bahia qual a possibilidade? Veja nós temos uma discussão sobre ferrovia que ela não está restrita a ferrovia norte-sul nós temos um ramal inclusive fui eu que incluí no plano plurianual que é uma ferrovia que viria de Maracajú chega até Castravel e segue para o porto Paranaguá e houve uma adaptação para que a norte-sul passasse também ali por região dourada e fizesse um entroncamento com essa ferrovia não quer dizer que o traçado original da ferrovia norte-sul foi abandonado são duas coisas que estão caminhando paralelamente quando eu vou a Castravel eles dizem olha André você está querendo tirar a norte-sul daqui não não estou querendo tirar a norte-sul daqui eu quero manter o ramal que está feito lá e garantir o ramal que colha a produção agrícola principalmente a produção agrícola do norte e do noroeste custado campo morão região central e que leve desenvolvimento não tem sentido você ter dois ramais passando pelo oeste do estado é interessante você ter um que passe pelo oeste do estado e outro que passe por aqui com alguma saída nós vamos encontrar seja com o nome de ramal seja com o nome de torre em troncamento ou com o nome de ferrovia central que contempla a nossa região essa informação de Osmar Dias na vice de Iglesias é um convite que foi realmente feito? uma possibilidade ano ímpar que é o ano que precede as eleições é um ano de cogitação especulação eu tenho conversado muito com Osmar Dias sinto que ele é uma liderança que deveria estar no páreo seja como governador como vice ou como senador é um nome importantíssimo para a política representa o agronegócio cooperativismo e nós precisamos sim que ele participe agora ele tem uma situação familiar difícil que é o fato do Álvaro ter o seu mandato vencido agora o mandato do Osmar foi concluído na última eleição ele disputou o governo e infelizmente perdeu acho que o Paraná estaria muito melhor governado se fosse com Osmar Dias nós não queríamos essa choradeira que tem aí o governador só fala de empréstimo só pede empréstimo o governador não está com nenhum programa nos municípios tanto que a força do Requião vem muito disso na época do Requião tinha biblioteca cidadã trator solidário todas essas coisas e hoje nós não temos nenhuma marca programas municipais o governo federal tem os seus programas o governo estadual não tem então Osmar significa esse nome importante e por conta de ter enfrentado o governo seria um grande nome mas é como fazer aí é uma situação familiar não é política não passa pelos partidos passa pela sua decisão mas o que eu sei hoje que o Osmar Dias é um homem muito próximo muito próximo mesmo da nossa presidenta Dilma nada se define na agricultura brasileira sem se conversar com Osmar também como vice-presidente do Banco do Brasil mas ele é um nome é um conselheiro da presidenta Dilma para a agricultura então talvez uma alternativa seja se ele não disputar a eleição permanecer como um quadro nacional importante no setor do agronegócio Gleice volta já ao Senado? É, a data precisa nós não sabemos estive com ela ontem e antes de ontem com o ministro Paulo Bernardo e com a ministra Gleice eles estão de férias estavam descansando mas tivemos algumas discussões vão ter uma agenda agora de planejamento de organização da campanha na quinta e na sexta e nós vamos a definição precisa da data é a presidenta que vai dizer talvez peça mais 10 dias menos 5 dias para poder fazer a transição para o próximo ministro-chefe da Casa Civil ou a ministra-chefe que não sabe se será homem ou se será mulher O André Vargas vai para a Câmara ou pretende ou não vai? Bom, em princípio eu sou candidato à reeleição mas sou um nome é uma alternativa que o PT tem se tiver que enfrentar com chapa própria a disputa para o Senado por que seria esse nome? Eu sou vice-presidente por conta da visibilidade do terceiro mais votado do Estado e por ser hoje alguém que faz o contraponto com o Álvaro Dias o nosso entendimento é que alguém tem que enfrentar e preferencialmente derrotar o Álvaro Dias nós achamos que o Álvaro Dias não faz bem para o Paraná se faz bem para alguém é para a oposição no Brasil agora no Paraná ele não nos ajuda em nada hoje o Sérgio de Souza que é a suplente eu que sou vice-presidente é que fazemos o papel que deveria ser feito pelos senadores o Riquião é daquele jeito vocês sabem fica lá no Twitter ele não encampa as batalhas do Paraná e o Álvaro Dias fica esperando a Veja a revista Veja sair para ele ficar detonando denunciando e tal e muitas vezes denunciando de forma falsa leviana então eu acho que para que serve um senador desse? é a questão de um senador que lute pelo Paraná e é para isso que eu gostaria de enfrentar essa disputa sim 3 horas e 7 minutos é a informação então desse encontro regional do PT que aconteceu em Ivaipurã e a cobertura completa que é através da rádio Nova F